A equipe beltrônense já está bem adiantada, se comparada com outros times do país que vão disputar a Liga Nacional. Segundo o preparador físico Hernandes Freitas, o fato de os jogadores terem chegado bem fisicamente ajudou bastante. A avaliação é positiva, até porque a maioria desses atletas vieram das suas férias com um nível bastante alto, até porque eu já tinha passado uma pré-avaliação para eles, o que eles deveriam fazer. E graças a Deus todos fizeram alguma coisa nas férias e isso nos está facilitando o dia a dia do treinamento. O ala recém-chegado Sol Sades já se sente em casa e promete fazer uma grande temporada em Francisco Beltrão. Foi tranquilo, fui bem recebido pela comissão, pelos jogadores. Agora nós estamos trabalhando já faz duas semanas físico constantemente e agora dois dias começamos o treino com bola. Estamos progredindo na parte física e na parte com bola também. Esperamos chegar em um bom momento na situação do Brasil. De volta ao Cresson Marreco, Barbosinha já é um nome conhecido da torcida e espera fazer muitos gols. Semana boa, semana de treinamento. Feliz com uma boa pré-temporada que a gente está fazendo. O Hernandes Norte é um preparador físico. Agora a gente começou ontem já o trabalho com bola, aprimorar algumas coisas taticamente e aprimorar passe principalmente. Agora o clube se prepara para a temporada que começa no dia 12 de março com a Taça Brasil em Francisco Beltrão. Fabinho Gomes e seus comandados também disputarão a Liga Nacional de Futsal, Série Ouro do Campeonato Estadual e os Jogos Abertos do Paraná. Fabinho Gomes e seus jovens do Paraná. atti